Fala moçada, estamos aqui eu e o Thales e nós vamos construir um inocastelo nesse local como havia prometido para vocês O Thales está aí, vai me ajudar E vamos lá Thales, o que a gente vai fazer agora? Fala galera, o que a gente vai fazer agora? Fala galera, o que a gente falou é o... F5, né? O canal é chamado... Bora lá Thales, eu vou construir a F5 Aqui vai ser uma masmorra e ali vai ser outra Coloca a DJ aí Thales, está espurecendo e vai ficar ruim pra caramba Eu vou começar aqui ó, vamos lá Isso É a torre vai ser aqui ó, igual eu falei para você Ó, está começando ó Vou contornar ela Aqui vai ser a entrada ó Vai ser a entrada Aí ó, estão começando a fazer... Aqui pode ser a entrada Escada Escada... Degrau... Como que é degrau né? Degrau... A escadinha lá... Não, é a escada mesmo Eu vou fazer a escada de pedra Agora vou fazer a escada... Pra não dar problema... Ó, começar por aqui ó... Aí você vem aqui... E vai botando ó... Esse aí está fazendo o quê doido? Opa, deu ruim... Essa aí está fazendo o quê? Qual torre? É uma torre? É... 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 Vamos fazer a torre... É... 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 Então vamos lá... Tá, essa daí vai ser a torre de entrada. Terminando a escada. Peraí, cadê? Esse aqui? Parece que... Tá. Pum, pá, pum, pá, pum, pá. Aí. Um, dois. Não entendi. Não entendeu? Não entendi isso. É assim, ó. Ó, tá vendo? Agora eu vou fechar aqui, ó. Igual eu te mostrei lá na masmurra. Vai dar óbio. Faz a escada lá de cima, vem descendo. Depois você coloca em volta, ó. É... Se eu falar tijolo, tijolo? Tá. Pode. Eu vou trocar, então. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu joguei no chão. Cadê o seu? Cadê? É esse aí? Tá. Eu vou mudar. Cachorro de óbio. Cachorro de óbio. Cachorro fica aqui nessa, você tá nesse mesmo, galera. É. Você deu banho nele? Hum? Você deu banho nele? Um cachorro? Eu deu banho nele? É, você deu banho nele? Deu nada. Galera, eu vou fazer um vídeo de Mashmina. Você conhece? O que é isso, Mashmina? Você vai entender. É... Dando um vídeo de Mashmina, você vai entender que... Tipo, assim, administrador versus... Hum... Não, não. Não, não. Mas se eu não esqueci, ele tá... Ele tá... Um lado. Eu vou mudar meu... Meu computador assim. E o botão... Colocar pra... Vai, você não tá... Você não tá fazendo nada no vídeo. Vou mudar meus... Meus controles... Meu... Meu... No... No... Botão direito tá muito demais. Olha, eu tenho que fechar essas... Essas duas masmorras aí, hein? Ó... Antes de meia hora. Tem que ser rápido. Rápido, 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 rápido. Muito rápido. Tem que ser um construtor muito rápido. Opa! Ixi, travou. Ué. Nós tá usando... Um código doido aqui que nós voa. Um... Hum... Um... 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 É... Um... Tá gravando mesmo? Ué, caii. Você entendeu a torre? Acho que você não entendeu. É igualzinha que eu estou fazendo aqui, olha. Mas você revestiu ela embaixo? Ali é só a estrutura. Opa, coloquei errado. Opa, estou tirando de onde é uma gavaria. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa torre vai ser enorme, essa castela vai ficar muito grande. Vai ficar muito legal. Vai ficar muito show esse castelo aqui, vocês vão ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você tinha destruído a estrutura? Essa é a parte de dentro, doido. Podia deixar aquele lá mesmo. Uma diferente da outra? É que essa daqui, esse bloquinho aqui com esse músico, parece que é antigo, né? Parece que é muito tempo e já criou mato, já criou verme no local. Um local. Ela está cheia de... Bem, essa daqui, essa daqui terminei. Deixa eu ver se está legal aqui. Agora eu vou ter que só... Aqui, 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 aqui... Espera aí que eu vou aí. Vou aí te dar uma luz. Bota o DJ aí o game. Está escurecendo e não vou jogar mais nada. Aí... Ó... Uau! Se fosse de verdade eu tinha morrido. Ó... Tira esse... Tira essa daqui. Tira, tira, tira... 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 Entendeu? Ó... Aí você vem com a escada lá de cima, ó. Está do mesmo tamanho, tá, né? Ó... Eu vou descer cá a escada. Eu podia colocar desse bloco aqui, tipo... Colocar esse bloco aqui, ó. Sem se colocar, tipo, coberto. Colocar desse bloco aqui, né? E deixar todo esse bloco aqui na maneira. Porque um podia ser, tipo, metade de frente e tal. Podia ser diferente. É... Mas pode fazer essa diferente. Mas a estrutura tem que ser a mesma. Senão fica... Fica feia, né? Perde o sentido. Ó... Vai revestindo em volta agora, tá? O... Bloca o que você quiser aí. Revestir... 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 Opa! Cadê? Cadê? Essa escada é bem chato fazer ela, porque... Aí, Thales, ó. Agora é só... Que bloco você vai fazer ela? O mesmo daquele bloquinho? Tá vendo a escada, ó? A escada lá dentro? Agora você vem em volta colocando. É... Bonita a sua caminhada. Então... Vamos fazer igual. Me ajuda aí. Ó... Pega esse bloquinho aí. Vamos colocar aí em volta. Peraí. Peraí. Eu vou... Tá dando lag aí. Amarro. Amarro menos. Vai, mano. Vamos. Aí, ó. Vai subindo até... Peraí em cima isso aí, ó. Qual bloco? É... Vai subir, né? Vamos deixar assim mesmo. Agora já... Já foi. E a entrada tem que ser... A entrada tem que ser... É por aqui mesmo. A entrada dessa vai ser aqui, ó. Aí depois você pode fazer aquele degrauzinho embaixo que aí fica legal. O que você fez lá. Você começou a fazer na estrutura. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Vamos subir tudo isso aí. Vai ter que subir até essa altura. A entrada... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Deixa eu colocar. Tá lagando aí? Sim, ela não tá mais lagando. Não. 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 Aí eu tô construindo. Tá construindo. Vamos, mano. Vamos construir o negócio. Ó, já tá com 14 minutos. Mas 14 minutos eu tenho que parar. Tá. Yo! Ah, meu também não tá legal também não, cara. Meu tá travando toda hora. É. Olha isso. Uh! Atrapalhei aí um pouquinho. Parece que ficou do tamanho do tamanho. É, parece que você ficou do tamanho normal, né? Acho que você tirou o mod, não foi? É, parece que... É, parece. Oh, muda as procuras se eu vou... Parece que eu tô com minhas procuras se derrota aqui. Vai terminando aí que eu vou colocar lá dentro, na escada. Vou arrumar lá dentro. Cadê o bloco de pedra? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Agora Não fechou tudo não Como nós vamos subir Abre aqui e aqui E aqui Aí pronto Agora aqui em volta nós cresce Aqui em volta nós cresce Dois Pra cada lado Beleza? Dois pra cada lado Não, é melhor um né Porque aí vai ficar muito perto da outra Nós cresce dois pra cada lado Atrás e dos lados a gente cresce um Pra não ficar desproporcional Ó, cresce dois Opa, aqui foi um a mais Aí, mais um Dois Que é certinho Voltar se ela voando Ó, ó Ó Ó, agora aqui A gente faz assim, ó Dois pra cá Dois pra cima e no chão Dois pra cima e no chão Dois pra cima e no chão Na verdade eu vou fazer o contrário Eu vou fazer Dois pra cima e no chão 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 2 para cima coloca o dj está escurecendo e nós não vamos enxergar nada 2 para cima e esse aqui eu mato ele deixa eu falar uma coisa vou fazer outro vídeo sabe de que? vou passar o passo de uma casa vou mudar também, nós vamos tornar o castelo mas nem começou um castelo ainda é então como que ficou? então ficou um para cá e dois para cá é isso mesmo? não, é um para cá também isso só ficou dois aqui dois aqui e para lá ficou quantos? para cá não ficou nenhum ah tá bom cadê o Thales construindo? não estou vendo o Thales construindo para cá não vai então põe um aqui uma fileira aí desse lado não vai nenhum igual está do outro lado lá aí fica assim aqui em cima sabe o que você pode fazer agora lá embaixo? o portão eu vou fazer isso faz lá faz lá o portão faz lá o portão para nós vou fazer para abrir automático isso da hora isso da hora um para cá dois para cima um para cá dois para cima dois para cima um para cá um para cá dois para cima um para cá dois para cima opa aí Thales olha de longe ficou da hora Astor ah não ficou estranho ficou estranho ficou estranho eu vou arrumar ficou estranho ficou estranho ficou estranho ficou faltando um pedaço aqui já sei o que eu vou fazer opa eu vou poupar esse aqui vou arrancar esse aqui aí eu acho que vai dar certo aí eu poupo esse e mando um para o lado aqui quantos minutos? 23 minutos já gravando e vamos arrancar esse aqui vamos ver se vai dar certo vamos ver vamos ver se vai dar certo tem que dar certo ela vai ficar meia torta ah já sei eu vou crescer mais um então certo aí ó vou crescer mais um eu falei para você deixa só eu gravar peraí 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 1, 2, 3 quando coloquei na tela pequena ficou tudo quando gravei ficou tudo hum aí agora 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 eu acho que ficou bom agora eu acho que ficou parecendo uma torre mesmo tinha cara estranho ficou faltando um pedaço não era só para você ver mesmo como tinha ficado agora eu vou corrigir desse lado aqui eu vou destruir essa daqui ficou bonito que esse bloco que você falou ficou da hora quantos que eu subi para lá? subi dois né vamos confirmar sobe boa 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 então para cá eu tenho dois saindo e para lá eu tenho dois ah tá então para cá para cá eu tenho dois já então eu tenho que sair com dois para lá não 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 você está toda hora voltando rapaz como está aí embaixo está legal como está fazendo ai deu mal deu ruim aqui uma duas sobe dois para lá para lá não sei o que você é galera dando um desculpa ele que está no no danou ele chefe ele chefe está dando um dano ruim ainda está dando ruim não é pronto agora sim ficou da hora agora ficou bem louca quanto que a gente tem aqui quantas uma duas três quatro cinco pontos uma duas três quatro cinco pontos legal ficou bem proporcional ficou bacana vendo de longe ficou da hora está fazendo o portão né está fazendo o portão eu vou terminar de fazer a escada então deixa eu jogar a tocha aqui para a gente enxergar né porque eu acho que a torre ficou da hora a torre ficou da hora estou falando ficou bem louca ó ixi aqui tem um anés vou arrancar essa aqui está sobrando não impede de eu subir isso ó ficou bem louca a torre maneiríssima agora eu vou arrumar a outra vou arrumar a outra torre agora espera aí vou fechar essa entrada eu vou abrir essa daqui ixi está lagando aqui também fechou vou botar a laginha beleza tocha 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 em talice da hora uma coisa tão demorada que ele fazia o que? é colocar um negócio para o automático porque tem que colocar cinco coisas deixar o automático argente sólido é pistão vamos ver se ah você vai deixar o bagulho automático nem para cá vamos deixar reto mesmo pronto fechou fechou as duas torres não vou entrar igual mas mas tá bom ficou da hora vamos lá ver o que o Thales está fazendo isso é o Thales olha o tamanhozinho dele colocando uma colocando uma vai dar tem que colocar aqui um negócio do de opa que da hora esse portão esse portão vai subir né vai da hora ainda né tá bom hein tá bom hein vou colocar um bloco de X-Toy aqui vou colocar por baixo por baixo isso vai demorando deixa eu colocar o TG peraí 7 como que é 7 7 7 como que é o comando mesmo time set d time é time set tá time set pronto 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 e aí esse portão sai ou não sai 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 Tá bom esse botão de cada hora. Vamos ver como vai ficar o portão que o cara está fazendo. Vamos ver. Vamos ver. Tá cavando, tá entrando por um buraco. Pro tatua é rapaz. Coloca pra... Coloca... Coloca... Rapaz. Aqui é a parte de dentro. E ali vai ser a parte de fora. Aqui é a parte de fora. Agora ficou muito louca as torres. E aqui vai ser tudo de castelo. Tudo, tudo, tudo aqui. Isso aqui é tudo. Aqui é a parte de fora. Aqui é a parte de fora. Agora? Vou colocar a parte de fora aqui. Vou... Vou ter que colocar por todos os botões que estão lá. Se você ativar vai tudo. E pra cima é a parte de fora. Tá, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E no próximo a gente vai mostrar o funcionamento do portão. A gente tá em 31 minutos que a gente tá gravando. 32 minutos. E vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, Thales. Tchau. Falou. Até a próxima. Tchau, tchau. Dá like, se inscreva e até mais. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.